Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o Ants, trazendo o último capítulo de Castlevania Circle of the Moon. Que demais! Grande sucesso da franquia aí, apesar de ser um spin-off, mas é um grande game com uma grande dificuldade. Muitos gamers desistiram de jogar esse Castlevania, ele é eleito um dos mais difíceis Castlevanias feitos até hoje. Mas derrotamos até o último chefe, então se eu consigo, você consegue também. É verdade. Antes disso, se inscrevam, deixem aquele like legal no final do vídeo, sugestões críticas aqui embaixo e comentem quais os próximos games ou Castlevania que você quer ver aqui no canal. Então fica com o vídeo aí e muito obrigado pelo apoio. Próximos vídeos vocês que mandam. Valeu pessoal e jóia! É isso aí pessoal, essa é a localidade do Drácula, nesse pontinho aqui. Vamos derrotar o grande mestre do caos aí. Aqui tem coragem. Não terminei o mapa inteiro porque é muito difícil o Coliseu. Se eu for jogar lá, eu tenho que upar mais o meu personagem, conseguir itens melhores. Então se vocês quiserem, deixem nos comentários aí. Começa logo! Vou pegar esse HP aqui. O Coliseu é uma série de desafios que você enfrenta vários inimigos que estão no nível mais alto, porém sem a barra de magia. Então é extremamente difícil pessoal, é extremamente difícil. Tem um diálogo com o grande Drácula, o mestre aí do game. Ele não é difícil essa primeira forma, é bem facinho. A arma que a gente vai usar é a cruz e o DSS é aquela mesma de sempre, espada de fogo aqui. Mas vamos mudar, na segunda forma do Drácula, vamos mudar. E vamos lá. Apareceu, joga duas cruzes assim. Pula. Tentando sempre acertar ele com a espada. Joguei a cruz. Quando ele der esse ataque aí dos morceguinhos elétricos, fica no cantinho que não pega não. Provavelmente ele vai usar os ataques de gelo. É, os morcegos de gelo, é isso mesmo. E vamos lá. Agora é aleatório, vamos ver o que ele vai vir aí. Opa, tomei o dano. Não abaixou, ficou correndo, não parou. Mas tá bom, vai. Vamos no jogo ainda. Pular pra cima aqui. Um, dois. Vai, filhão! Muito fácil, muito fácil. Primeira forma dele, chega a ser até boba, né? Uma perda de tempo. Vai ter um outro diálogo. Nesse momento, se a gente quiser sair, dar um save, pegar mais itens, coisas desses, a gente pode até fazer. Se quiser, a gente pode até sair dessa localidade e dar um save point, mas vou direto. Vou direto aqui. Só vou mostrar pra vocês que dá pra sair dessa localidade aqui. Sabia não? Vou ver aqui, ó. Se quiser, se quiser ir lá salvar o jogo, tudo, mas vou direto. Vou trocar aqui, ó. Esse aqui é meus itens, tudo. Vou encher aqui um pouco do meu... Da minha vida, que vai ser importante. E vou usar a combinação de Zeus com a salamandra. Que viagem é essa, velho! Salamandra não, me desculpem. Serpente. É o elemento de gelo. Esse aqui, ó. Vocês me viram usando contra a Carmilla. E esse aqui é o Drácula, a segunda forma dele. A gente vai usar esse ataque aqui, ó. A gente usa o super pulo, que vai ser extremamente importante. Desviar esse ataque aqui é muito fácil. O que ele vai fazer agora? Vai invocar o que? Os meteoros? É, invocou os meteoros. Meteoros é só você tentar adivinhar onde vai cair eles. Ah, encostei nele, mano. Saco. E agora cruz. Vamos jogar um cruz. E agora a gente vai fazer as bolinhas de verneno. What? E aqui é uma das coisas que eu falei pra você, ó. Tá vendo como o escudo de gelo tá sendo muito útil? Se não essas bolinhas aí, ó. E encher a tela nos ia atrapalhar muito. Muito mesmo. E as cruzes vão fazendo o seu trabalho. E agora que começa a tortura. A gente tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Super pulo. Quando ele aparecer. Super pulo de novo. Quando ele vir de novo. Super pulo. Percebam que ele faz um som quando ele vai dar esse avanço. Depois de um certo tempo vão aparecer esses monceguinhos com um olho. Um núcleo. Núcleo, né? Núcleo. O que que? Me bananei, perdi HP. É assim mesmo. Jogar e falar é isso que dá. Mas vamos lá. O segredo aqui é jogar a cruz no olho aí. No núcleo. Agora eu falei certo. Os monceguinhos vão desaparecer. E agora vir de novo aquela coisa que a gente tava fazendo. Fica nesse ponto aqui. Dá um super pulo. Pelo jeito ele demorou um pouquinho pra aparecer, ó. Vem os olhos. Joga a cruz. E tenta dar uma chicotada. Como a gente tá com o escudo de gelo, nos protege dos morcegos. Mas se você ficar muito próximo do olho, você vai tomar dano. E é um dano pesado. 94% de dano. Eita porra. A gente acerta mais o chicote que a cruz aqui. O machado seria ideal aqui, né? Mas... Não temos o machado não. A cruz ainda é melhor nesse ponto aqui, sim. E lá vem esse de novo. Tentar acertar. Acertei a cruz. Porém que você saiu de uma vez só, né? A gente vai ter que fazer isso até ele morrer, pessoal. Até ele morrer. Infelizmente, é o jeito. Desculpe. Não é um mestre difícil. Porém, é demorado pra caramba. É cansativo. Então, às vezes, você vai perder no energia porque você fica estressado. Aí, um detalhe muito importante. Se o Drácula acertar você com essa investida dele, ele vai arrancar no mínimo de 500 de HP seu. Então, tomem muito cuidado ao tomar esse ataque aí. Parou de vir. Então, onde ele veio? Achei, veio de cima. Quando ele vem de cima, cara... Quebra as pernas. Olha lá. Falei pra você, ó. Ainda... A sorte que o escudo de gelo ainda acerta um pouquinho também, mano. Arranca um pouco de dano também. Como vocês sabem, eu tô jogando no emulador de Game Boy Advance. Então, tá dando umas travadinhas assim. Porque, como eu falo pra vocês, jogar em emulador é legal tudo. Mas, não compensa porque tem esses lags, dá as travadas. Você pode perder os arquivos. O ideal é sempre jogar o original. Infelizmente, eu não sei se esse jogo tem pra algum console da Nintendo. Eu só sei que tem pro GBA. Agora, fora da... Pra um console, assim, caseiro, não sei se tem. Se tiver, deixa nos comentários aí, pessoal. A gente até conseguiu arrancar um pouco de energia dele aqui, agora. E vamos lá. Fazer os pulinhos. Cadê um tempinho? Cadê? Cadê? Onde vai vir? Ah, vem de cima. Vem de cima é muito ruim. Aí, é 116. O núcleo acertou a gente, ó. 116 de energia que a gente perde. Então... Tenham paciência. Tenham paciência. Esse Drácula grandão só faz isso, então... Não se preocupem. Se vocês fizerem só um super pulo, baixam cima aí o botão R. Não tem dificuldade. Se precisar aqui, ó. Vocês usam poções. Itens de cura. No momento, ainda não tô precisando. Tá um pouco difícil, pessoal. Tá um pouquinho difícil. A gente consegue só dar uma chicotada nele e acertar uma cruz. Então... Uma hora a gente derrota ele. Mas se vocês forem encarar ele de frente... Sinto muito. Vocês vão morrer muito. Pra me poder fazer esse esquema aqui, eu morri algumas vezes. Não vou mentir pra vocês, não. Aí, é 94. Pelo menos a cruz pegou na volta. Vai desaparecer, ó. E vamos lá. Pulinho de novo. Dois. Três. Três pulinhos. É tipo o Solonguinho. Você tem que dar os três pulinhos pra aparecer o núcleo. Ah lá. Você deu três pulinhos e ele aparece. Então, você peça pro Solonguinho... Ajude-me a poder derrotar o Drácula. Esse é o segredo do jogo. Três pulinhos. Brincadeira, meu irmão. Ele ainda tá dando umas travadas aqui. Eu não tô conseguindo pular direito aí, ó. Aí lá vai de novo, ó. Um. Dois. Só foi dois, hein. Faltou o terceiro. Falhou, falhou. Solonguinho não ajuda se for só com dois. Vamos lá. Você toma uma cruz ali agora. Então mais uma. Agora você dá um bom dano. Sumiu. Ficar nesse ponto aqui agora. Mudar um pouco de lado. Ele tá aparecendo com dois agora. Aí. Perdi mais um pouquinho de HP. A falta de paciência é isso. Ele cansa você na... Isso aí, ó. Vai perdendo a paciência e você quer ir, avançar, quer tentar arrancar um dano a mais. E vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Pulinhos. Quase encosto nele, ó. Toma cuidado aqui. Vamos lá. Tá aparecendo com dois, hein. Não é mais três pulinhos, não. Tô quase morrendo. Eu tô quase morrendo. Nem sei se ele tá quase morrendo. Sei que eu tô. As cruzes tão acabando. Vai ficar chato. E de novo. Sumiu. É isso aí, pessoal. É um chefe que tem que ter paciência. Três pulinhos, né? Não vai ter o quarto, não. Três pulinhos, né? Agora vai. Agora... Ah, teve o quarto. Acertamos. Toma chicotada. Quase tomamos dano. Tomamos. Quase não. Tomamos. Calma, filho. Morre. Ai, que cacete. Não morre, não. Por isso que eu coloquei o Drácula como o último capítulo, o último vídeo final. Por causa disso. E eu sabia que ia demorar. Quando eu joguei pra... O GBA, pro portátil, eu fiz pilantragem. Usei uma carta de invocação que ficou muito fácil, né? Então... Duas horas depois... Aí, ó. Derrotamos. Falamos tanto aí. Aqui derrotamos o cidadão aí. Vamos morrer! Não é difícil. O problema é que demora. Esse jeito que eu tô fazendo demora. Caso você encontre um jeito mais fácil, deixe nos comentários aqui. Lógico que varia muito de carta pra carta. Como eu te falei pra vocês, se vocês tivessem a carta de invocação, esse cara nem ia durar muito. E aquela... Sempre coisa do Castelvânia, né? O Drácula some, o Castelo desaba. E é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um game aqui no canal. Mais um game de Castelvânia. Me desculpem, porque esse chefe é chato, sim. Tem que ter um pouco de paciência. Pessoal, obrigado pelo apoio, pelas views, pelos likes e pelos comentários. São poucos, mas são de coração. É claro. Pessoal, se vocês puderem ajudar, compartilhem o vídeo aí, divulguem nosso canal pros seus amigos, comentem aqui embaixo games que a gente pode estar fazendo desafio de vários. Games lá de Nintendinho, até de Playstation 4, de Playstation 3, de Xbox One, sei lá. O que vocês quiserem aí. E, pessoal, semana que vem, Exterminador do Futuro em MK11. E se o editor der um joinha, vamos trazer Mortal Kombat Shaolin Monk de Playstation 2 ou de Xbox Clássico. E pode ser tanto um quanto o outro, sim. Então, pessoal, obrigado pelo apoio. Fiquem aí com os créditos finais. Caso queira pular o vídeo, por favor, fiquem à vontade, porque é muito crédito aí. É uma dica. No final dos créditos vai ter uma dica pra quem quer começar um new game com uma nova categoria, se não me engano, Mago. E fica aí com o vídeo aí, pessoal. E muito obrigado mesmo pelo apoio, então. Belezinha, então, pessoal. E jóia! Tchau, tchau. Tchau.